Tá me cantando, é? Não, eu só tô reagindo ao seu olhar. Meu olhar? É, esse olharzinho de cachorro. Tá me chamando de cachorro? Não, é uma teoria que eu tenho. Olha, o Casanova tem uma teoria. É, quando a garota tá afim do cara, ela tem um jeito de olhar. É a deixa, é igual o poker. É o mesmo olharzinho que o cachorro faz pra ganhar comida. Você é um grosso. E também é louco. Não, não, tô sendo sincero. Que tal... Pizza? Sim. Marshmallow? Sim. Pera? Sim, isso é comida também. Bife? Sim. Maçã? Uhum. Pudim? Sim. Gelêa de bocotão? Eu disse qualquer tipo de comida, não disse? Empadinha. É só você pensar antes de perguntar. Se for comida, ela faz... Suspiro. Isso é comida, né não? E que tal gelatina? Você gosta de gelatina? Eu amo gelatina. Eu também amo gelatina. Com pasta de amendoim, né? Não, negativo. Eu sou super alérgica a amendoim. É, eu também. Bebê, eu tava pensando aqui. Queria te convidar pra sair. Queria te convidar pra zoar. Sei lá se dá um filme. A dois, um, tarum, luau. Isso aí. Queria te convidar pra voar. Amor, eu vou te apresentar as estrelas. Viajar. Rola em saturno. Yeah. Que seus pais vivem reclamando que a gente tá junto. Tanto vocês querendo ver a gente separado. Esse amor que existe em nós pode salvar o mundo. Ainda bem que eu te encontrei pra corrigir o passado. E se eu tiver passando, amor, eu taco um beijo. Tu me inspira mil razões. Eu te dou uma cantada. Olha como nós combina igual Babine e Mar. Com você e com o Flamengo eu costumei a ganhar. Cara, a gente tá aqui almoçando. A gente tá aqui almoçando. Eu sou... Tirou foto comigo, por favor. Gente, eu encontrei ótimos Prime. Meu Deus, eu sou fã dos Transformers. Estão procurando por alguma coisa especial? Quem sabe um anel pra moça? Acredite em mim, não somos um casal. Me desculpe. Eu não sei por que você fez esse barulho e disse isso assim. Ia ser sortuda se tivesse um cara como eu. Tá bom, vai em frente. Acredite em mim, não somos um casal. Não é que eu sou gado por você, mas... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a menina que vem e que passa Num doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema A coisa mais linda que eu já vi passar Mas eu não sou gado. Ai, mãe, eu tenho o ódio daquelas pessoas que deixam tudo pra depois, sabe? Ai, mãe, 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 mãe Também não gosto não Agora vem cá Você sabe que as vagas da menina já estão acabando Tu não quer viajar com teus colegrinhas? Já viu logo isso, menino Ih, não, depois eu vejo isso Fala, povo bonito Hoje decidimos fazer um ensaio dentro de casa Essas são algumas peças que eu pensei em usar pro ensaio Montei o cenário e... Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Se a fase é ruim, pois há tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de mim, amigo, eu estou aqui Amigo, eu estou Feliz dia do amigo, um beijão para todos os amigos